8 euros gente, é muito barato. Eu vou levar dois, vou ter que dar um jeito, porque eu não sei de fato como é que eu vou fazer para levar isso de volta para o Brasil. Aniversário do meu pai hoje, hein? Falta de planejamento, né? Gente, resumindo, não venham de carro, mas o passeio de Belém, gente, é muito custoso. Bom dia, café da manhã, chegamos para tomar, tem opções de suquinhos, chás. Vamos ver o que tem hoje, se é o mesmo de ontem. Bacon e ovo mexido, queijos, presuntos, frutas. Vou colocar um piquinho, queijo toalhante, uns pãezinhos, geleias, mais pãezinhos. Vou pedir um omelete, ela fez um omelete com queijo, muito delícia. Já que eu não estou consumindo glúten, não tem muita opção no café da manhã aqui, sabe? Então, pelo menos o omelete, no omelete eu me pegamos. Já está filmando? Já está ou tem que apertar o vermelho? Não, vai ser virado um pouquinho. A gente vai lá na IKEA, ou como eles chamam do jeito correto, IKEA, que é o nome correto, mas é que eu falo do jeito americanizado. A gente vai lá porque minha mãe quer conhecer, não conhece, e eu tenho que comprar umas coisinhas que eu quero de lá. Então estamos indo. E eu vou da companhia. Chegamos então, gente. Nossa, faz dois anos que eu não piso numa IKEA, né? Então vamos lá ver o que tem de diferente. Eu estou indo atrás das coisas de cozinha. Chegamos agora na sessão de cozinha, porque a gente só pode levar coisa pequenininha, se for comprar alguma coisa, né? Então é só coisa pequenininha. Vamos ver quanto está. Olha os temperinhos. 5 euros, 4 jarrinhas de tempero. Eu gosto da parte de cozinha aqui. Vamos ver. Olha essa barra, que linda, dourada. Está custando 8 euros. 8 euros, gente, é muito barato. Para o Brasil, assim, é muito mais no Brasil. Está linda, hein? E na preta também, ó. A preta me interessava para pôr na minha cozinha. Olha que linda aquela lá em cima. Ah, o escorredor é 15 euros. A barra, acho que é. Vamos ver quanto que está da preta. 6. Olha, chegamos aqui, gente. Então, na parte de coisas de cozinha. Estou olhando as coisas, vendo o que vale a pena. Olha que jarra maravilhosa. Eu que cozinho, né? Fico atrás dos itens de cozinha. Essa aqui está custando 5. Não, 7 da grande. E tem a menor. Que daí custa 5 euros, né? Muito bom. Aí eu peguei, gente. Eu peguei o varão com o negocinho para o potinho e mais os ganchinhos. Minha mãe pegou uma escovinha dessa igual que eu tenho. Que é daqui. Que é ótimo. Minha mãe pegou. Olha essa peneira. Que ótimo. Vamos ver quanto está. Gente, esses itens, tudo tem no Brasil também, né? Mas é que aqui, às vezes, é mais barato, né? Fazendo conversão. Ou não, né? Tem que ver, ó. 7 euros esse aqui, essa peneirona. Tem uns itens de confeitaria aqui, ó. Olha esse pegador aqui. Isso aqui é muito útil. Muito útil. Achei, gente, o item que eu queria. Que é esse escorredorzinho aqui, ó. 8 euros. Eu vou levar porque isso aqui eu não acho no Brasil. Eu tentei comprar um da China, que era uma porcaria. Não valeu a pena. Vou levar dois. Só que é pesado, hein? Isso aqui vai pesar. Eu vou levar dois. Vou ter que dar um jeito. Minha mãe vai levar pra ela também. Já põe aí, mãe. Isso aí é muito bom. Muito bom pra organizar as coisas. Eu gosto. A qualidade dele é ótima. O meu já tem mais de 10 anos. Não enferruja no nada. Eu coloquei um item no meu carrinho, que eu não sei, de fato, como é que eu vou fazer pra levar isso de volta pro Brasil. Mas vou ter que levar. Que são essas duas, tipo suqueira, sabe? Coisa mais linda de vidro. Grandes, pesadas. Com a tampa de bambu. E aí vem o suportezinho de bambu. Porque eu quero levar pra minha lavanderia, pra colocar maciante e sabão líquido. E deixar no pezinho. Eu quero muito isso. Isso aqui faz tempo que eu tô procurando e eu não acho em lugar nenhum. Olhei nos sites da China. Não achei. Eu vou levar. Vou ter que dar um jeito de levar, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer pra colocar a roupa dentro, embrulhar nas minhas roupas de frio. Eu não sei. Como é que eu vou fazer pra isso não quebrar. Mas eu já levei coisa muito pior na mala. Eu já levei pra tedeira KitchenAid dentro da mala. Então assim, o que que são dois potes, não é mesmo? Vou ter que dar um jeito. Sei que eu vou ter que levar isso aí. E eu acho que pra mim já deu, assim, as coisas que eu queria. Chegamos pra almoçar. Viemos trazer este aniversariante. Aniversário do meu pai hoje, hein? Ele tá aqui com a sua... Com o seu bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Pastel de bacalhau. Como fala aqui. Pastel. Pastel de bacalhau. E a gente veio comer um bacalhau num restaurante indicado por vocês, seguidores. Vamos ver. Do Laurentina Restaurante. É esse aqui, ó. Recebi indicações. Vamos ver se vai ser bom. O bolinho de bacalhau, né? Pastel de bacalhau. Como se chama aqui? Muito bom esse, hein? Nossa, uma delícia. Super leve. Muito gostoso. Bem devradinho. Amei. Olha o bacalhau. Olha o bacalhau. Esse aqui chama bacalhau alto assado. E vem com batatas ao muro, o ovo cozido. Meu pai não come ovo. Então a gente pediu a parte. E espinafre. Parece que muitos pratos de bacalhau aqui acompanham o espinafre, né? Que agora eu já entendi que chama grelhas. Grelhas. Então, ó. Vamos ver se tá bom. Vamos ver. Olha então a composição do prato da garota. Vamos ver se esse bacalhau é tudo o que dizem. Vamos ver se vale o preço. Vamos ver se vale o preço. Muito bom. Ele é passado no carvão e depois é assado, né? Ele é assado na brasa primeiro e depois vai pro forno. Foi o que a garçonete falou. Bem gostoso. Tem um saborzinho bom. Depois de almoçar, a gente veio parar num mercado aqui chamado Lidl. Que é um mercado mais popular, assim, né? Tipo Audi. Nos Estados Unidos tinha o Audi. Eu acho que aqui em Portugal tem também. Que é um mercado, assim, de itens mais baratos, sabe? Obviamente tem um monte de coisa que não dá pra levar porque a gente não tem nem frigobar no quarto. Mas coloquei algumas coisinhas aqui no carrinho. O sorvete, sorvete não. O iogurte grego de Stratiatela não tinha o da Danone, mas tinha dessa marca alternativa. Então vamos levar. Uma banana. Aqui eu peguei um croissant de chocolate. E peguei esse aqui que foi a recomendação das seguidoras. Pão de Deus. Pão de Deus é esse aqui, ó. Um pãozinho doce com creme, assim, né? Um cremezinho. Vamos ver o que eu acho. Peguei pra gente experimentar. E vamos lá pro caixa pagar. Mas, gente, pra quem mora no Brasil, basicamente... Não sei, muito parecidas coisas. Não sei, mas a opção de congelados é maior aqui do que no Brasil, eu acho. Os itens, assim, tem muitas marcas que são iguais, parecidas. Eu não achei tão, assim... Tanta diferença, sabe? Nas coisas. Mas o preço, né? Que aqui é bem mais barato, né? A gente convertendo não tanto, né? Mas você vê coisas de centavos. Que, infelizmente, nos mercados do Brasil a gente não vê nada que custa centavos. E aqui tem, né? Tipo, macarrão menos de um euro. Essas coisas, né? Mas, ó... Fazendo o tour. Fazendo o tour. Fazendo o tour. Geleia, dois e pouco. Aspargo em conserva, ó. Deixa eu ver quanto custam as carnes. Carne moída. Tá na promoção. Sete... Oito euros. Vem em quanto? Um quilo? Acho que é um quilo aqui. É. Um quilo. Oito euros. Pra quem ganha em euro. Talvez eu acho que o preço seja bom. Gente do céu. Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Tá um frio. Não tá tão frio. Deve estar uns 13 graus. Mas tá... Tá vento. Muito vento. E aí tá chovendo. Sensação. Tá bem ruim. Tô bastante frio. Com bastante vento. E aí o que aconteceu? A gente falou assim. Vamos comer o passeio de Belém. Porque a gente não comeu ainda. Vamos comer. E a gente achou que era na torre de Belém. Aí os desinformados estacionaram o quê? A um quilômetro da torre de Belém. A gente veio andando na chuva. No vento horrível. Chegamos lá. Não era lá né. Óbvio. Aí teve que pegar o carro de novo. Dirigir 15 minutos. E aí a gente chegou. E agora estamos na fila. Porque tem fila aqui. Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar na fila né. Pra poder comer finalmente o famoso pastel de Belém. Que só vende aqui. Porque tem pastel de nata em todo lugar. Mas o de Belém é só esse lugar que vende. Então eu falei assim. Não posso ir embora de Portugal sem provar o pastel de Belém. A gente tá fazendo sacrifício. E eu tô arrastando meu pai e minha mãe aqui. Que acho que eles nem queriam tanto quanto eu. Mas eu que tô fazendo mais questão de comer assim. Era a coisa que eu fazia mais questão de comer nessa viagem. Era o pastel de Belém. Então vamos ver se ele é diferente dos pastéis de nata que eu já provei. Ou se não valeu a viagem e o perrengue. Porque aqui foi perrengue pra chegar. Mas olha que bonitinho o lugar. Vou mostrar. Aqui a fila. O lugar tem toda essa arquitetura portuguesa. Deixa eu voltar porque tá chovendo. Não tá dando pra mostrar. Depois eu mostro gente. Depois eu mostro. Mas olha. Um lugar aí. Vamos ver quando eu consigo mostrar pra vocês. Aqui dentro é pra você pegar. Acho que só pra levar embora. Daí não tem tanta fila. Acho que é aqui. E daí lá dentro é ficar melhor pra comer. E olha esse passo. Coisa bonita. Grandão. Nossa. E aqui estamos nós na fila. Conseguimos entrar. Tem uma fila bem grande. Mas agora a gente já tá do lado de dentro. Pelo menos não estamos pegando chuva. E aqui tá o cardápio ó. Vou mostrar pra vocês que o pastel de Belém custa 1,40. Então. Aí tem outras coisas também ó. Tem empada, crepe, pastel, isole. Tem um monte de outras coisas. Aí tem as bebidas, vinho, cervejas, tem cafés, sanduíches. Tem um monte de coisa. Então não é só o pastel de Belém. Legal. Ah esse bolo é famoso né. Bolo rei aqui. Vamos ver se eu acho em algum lugar pra provar. Porque eu acho que eu não vou comer ele agora. Mas queria experimentar. Quem é português aí? O que que vale a pena comer de doce português? Que ainda não tô no final da minha viagem. Até esse blog no ar eu acho que eu ainda vou lá em Portugal. Se vocês não quiserem me mandar as dicas dos doces que eu preciso provar. Que ele é interessante. Olha aí o lugar. Aqui é o famoso pastel de Belém. Os kikuts ali. Vamos ver se eu consigo mostrar. É uma casa gente. Então tem vários ambientes diferentes. Muito legal. Um espaço pra lá. Um espaço muito fácil. Aqui acho que é a parte da cozinha. Ah você pode ver eles preparando. Aqui sim. Meu Deus. Ó gente. Ele gostou de postar. Gostou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha gente. Pastel de Belém. Famoso. Vamos ver. Olha esse sonho que eles chamam de bola de Berlim. Tá bonito também hein. Vamos ver o que a gente acha. Nela. Lá vamos nós. É. Uma delícia. E aí o que vocês acharam do pastel de Belém? Uma delícia. Maravilha. Gostou? Gostou tanto que pediu mais um aí. Mais um. Que é muito bom. E gente hoje a Nutri chora hein. Porque ó. Tem croissant de chocolate. Olha o tamanho do bichinho. Olha a minha mão. Pra vocês compararem com o tamanho do croissant. Tá bonito hein. Vamos ver. Tá gostoso. Tão quanto. Tão quanto. Tão quanto está bonito. Agora esse pastelzinho de Belém. Mentir isso. Quintinho. Nesse frio. É muito bom. Gente. Olha que lindo. O sonho né. Que eles chamam de bola de Berlim. A gente provou. Bem gostoso. Calmear. Tá lindo hein. Esse aqui eu não sei como chama. Bonito. Esse aqui também bonito. Olha esse aqui. Bonito. 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 Esse aqui. Tão todos com uma cara ótima gente. Só o croissant de chocolate foi nota 6 pra mim. Não achei bom. E ele veio frio. Achei que tinha que ter vindo quentinho. Então é bem bonito. Mas não achei que foi assim top das belaticias não. Mas o pastel de Belém. Muito, muito, muito bom. E aqui é o lugar gente. Terminamos. Terminamos. Viemos. Agora vamos pro quarto. É gente. Mais um dia. Conseguimos chegar no hotel. E... Nossa gente. Olha. Hoje foi... Foi bem difícil. Tava muito vento. Muita chuva. Tava bem frio assim. Lógico que a temperatura em si não tava tão frio. Mas por conta do vento tava bem ruim assim de ficar andando. E aí a gente parou lá na... Lá em Belém. E... A gente não conseguiu gente. A gente conseguiu descer. A gente teve que caminhar muito. Acho que foram sei lá. Uns dois quilômetros quase. No meio da chuva. Com a sombrinha que... É... O vento levava. Sabe? A sombrinha ficava virando pra cima. A gente falou... Foi o ó. O ó. Aí quando a gente chegou lá. A gente não conseguia ver nada. Porque tava muito frio. E aí o pastel de Belém que a gente falava. Vamos comer o pastel de Belém. Pra gente se aquecer. Mas não era lá. E aí... Falta de planejamento né. No caso essa é a palavra. E aí... A gente acabou... Ai... Pegando o carro de novo. E dirigindo. E tudo muito longe. Foi bem longe. Depois na volta... A gente pegou bastante trânsito. Porque era hora de pico. Então assim... Demorou bastante pra chegar. Aí quando chega. Finalmente... Parei. Deixei meus pais na porta do hotel. Tive que dar a volta. Porque é mais um quilômetro e pouco. Pra estacionar. Do estacionamento. Que não tem aqui no hotel. Gente... Resumindo. Não venham de carro. Façam tudo de Uber. Que é muito melhor. Ou de metrô. Muito melhor. Mas é que a gente tinha lugar do carro. Aí hoje a gente quis sair. Ontem a gente foi de metrô. Foi bem mais tranquilo. Hoje a gente quis sair de carro. Daí dá mais trabalho. Tem que achar lugar pra estacionar. É longe. Tudo é longe. Até você achar a vaga. É longe. Enfim. Mas o pastel de Belém gente. É muito gostoso. Nossa. Eu amei. É muito saboroso. Meus pais amaram. É muito bom. Eu já tinha provado o pastel de... Não de Belém né. O pastel de nata. Em outros lugares. No Brasil mesmo né. Já tinha comido em vários lugares. Inclusive até recentemente num shopping eu fui. Tinha uma... Uma... Uma franquia lá que vende. E eu comi. E é bem parecido gente. É basicamente a mesma coisa. Eu não posso dizer que é a mesma coisa. Porque senão os portugueses vão ficar bravos comigo. Mas assim. É bem parecido. O pastel de nata ou o pastel de Belém. O de Belém eu achei ele um pouco mais gostoso. Porque a... A... O folheado deles é um pouco mais fino. Sabe? Ele é... Não tem aquela coisa que às vezes massa folheada acaba ficando um pouco crua. Quando você faz uma crostinha de massa folheada às vezes fica aquela coisa... Aquela massa meio crua. Esse não. Ele fica bem fininho. Então ficou bem assadinho assim. Bem crocantezinho. Sabe? E o creme muito gostoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Amei. A única coisa que a gente não gostou muito foi o croissant de chocolate. Que eu achei que não valeu muito a pena. E o pastelzinho de Belém custa R$1,80 cada um. Então não é muito. E... Eu comi dois. Eu comi dois. Porque eu tenho que aproveitar. Não sabia quando que eu ia voltar. Foi isso assim. A gente pôde curtir um pouco. E aí agora... Como a gente comeu. A gente já tinha almoçado tarde. Daí comeu um monte de doce agora. Ninguém tá com fome. Ninguém vai jantar. A gente só passou lá no mercado e comprou iogurte. E uma fruta né. Banana ali. Acho que a gente vai só dar uma beliscada. E ir dormir cedo hoje. Porque ontem a gente acabou indo dormir super tarde. A gente ficou aqui enrolando, conversando e tudo. E a gente acabou indo dormir bem tarde. E hoje acho que a gente vai dormir mais cedo. E a gente veio para Portugal numa época que é época de chuva né. A gente descobriu chegando aqui. Parece que essa é uma época que chove bastante aqui. Pelo menos aqui em Lisboa. Não sei se nas outras cidades que a gente vai. Vai estar chovendo também. Mas nós vamos ficar aqui mais até amanhã. E aí depois de amanhã a gente vai para Porto. E... Onde mais pai? Coimbra. Coimbra. E o que mais que a gente vai ver? Nazaré. Nazaré. E... Tem uma outra cidade. Óbidos. Óbidos. Óbidos e Aveiro né. Aveiro. São essas as cidades que a gente vai ver ainda. A gente acabou gastando muito tempo da viagem em Lisboa. E vamos gastar menos tempo nessas outras cidades. Porque são várias que a gente vai ter que passar meio que voando agora sabe. Mas aí a gente sai de Lisboa. E volta para Lisboa só na noite anterior ao nosso voo sabe. Só para dormir no hotel. E aí no dia seguinte de manhã a gente já pega o nosso voo de volta para o Brasil. Então... Estaremos essa viagem em breve. Ela é curtinha. É curtinha mas... Né? Dez dias. Na verdade não é tão curtinha. Dez dias dá para ver bastante coisa. Então... É isso gente. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vlog não vai ter muito conteúdo. Porque foi mais perrengue mesmo. E aí na hora do perrengue a gente não consegue pegar a câmera para filmar. Mas... Espero que vocês estejam gostando de acompanhar os vlogs aqui no canal. Não vão embora sem deixar o like amigo. Que é muito, muito, muito importante. E deixa o feliz aniversário para o meu pai aqui. Que hoje é aniversário dele. Já vai ter passado quando esse vlog for ao ar. Mas ele vai ficar bem feliz de receber o seu... Cara, o seu feliz aniversário. O seu parabéns. Deixa aqui. Ah, inclusive hoje no restaurante tinha uma... Tinha uma senhora completando 99 anos. Olha. Aí vieram com bolo, cantaram... É, fez hoje. Aí vieram com bolo, cantaram parabéns para ela. Sabe? Foi bem bonitinho de ver. Nossa, 99 anos, né? Muito legal. E a comida do restaurante estava bem gostosa, viu? O peixe muito bom. Mas assim, eu não achei nada de tipo uau. Muito diferente dos outros peixes que a gente já tinha comido. Pelo que eu entendi, é meio que o padrão, assim... É meio parecido, sabe? O pessoal sabe fazer peixe aqui. Então, eu estou com essa impressão de que dificilmente a gente vai comer um peixe ruim. Impressão minha. Porque os lugares onde a gente comeu, todos eles tinham mais ou menos o mesmo padrão. Sendo um restaurante mais barato ou sendo um restaurante mais caro. Era mais ou menos o mesmo padrão, sabe? Então, é isso. Vou ficando por aqui agora. Beijos. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Gente, cheguei. Estou aqui no aeroporto com os meus pais. E a gente estava rindo agora. Aqui a gente está super bem localizado, bem no centro. Onde estamos indo? H&M! Minha loja favorita. 5 euros. Olha que amor. Que lindo. Olha esse branquinho que fofo. Aqui está 15 euros, gente. Não dá para acreditar.